Esse Tia Ju veio quando começou a ensinar ou o pessoal já brincava falando da Tia Ju? Então, eu tive a experiência de 5 anos em sala de aulas, em outras instituições. Quando eu terminei minha graduação, fui trabalhar. Então, antes de você montar o seu negócio, você foi para a sala de aula? Sim, sim. Fui funcionária de outra instituição aqui na cidade de Cajazeiras. E daí, aquele convívio, aquela experiência, aquela troca de experiência com meus alunos durante 5 anos. Então, foi muito gratificante a minha descoberta como pedagoga e o carinho das crianças, o afeto das famílias por me chamar de Tia Ju. Então, não começou no seu empreendimento, começou antes. Então, quando você viu tudo aquilo, você terminou a faculdade, foi dar aula, estava lá com seus meninos e suas meninas, alunos. Foi dali quando você, a Juliana, parou um pouco, chegou um momento e disse assim, eu vou montar o meu comércio. Ou alguém falou, ei mulher, por que é que tu não monta a tua escola e vai? Ou foi tudo natural? Na parte administrativa, como empreendedora, eu já tive uma loja, eu já tive um comércio, até no centro de Cajazeiras. Ainda no meu período de faculdade, eu fazia faculdade e ao mesmo tempo já era empreendedora, no ramo de perfumaria. E daí eu passei cinco anos com o comércio e me consegui concluir minha faculdade, fui para a sala de aula, fechei o meu comércio no ramo de perfumaria. Mas daí já tive aquela experiência, né? De ser dona do seu próprio negócio. E sempre gosto muito da parte administrativa, de gestão. E daí, quando eu vi o meu convívio com meus alunos, aquela emoção, aquela doação, aquele afeto que a gente recebe das crianças diariamente em sala de aula, e por me chamando de tia Ju, e eu me descobri na educação, daí veio a ideia de montar o meu próprio negócio mais uma vez, pela segunda vez.